Pessoal, boa tarde. Quem estiver entrando, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a Renata. Então vamos aguardar um pouquinho, viu? Quem já tem dúvidas sobre a aula de direção de fotografia com Aquino e Água Aquino, pode ir colocando aí no chat, que a equipe está juntando para a gente tirar essas dúvidas com ele, beleza? Nesse minutinho que eu espero, Renata, será que tem alguém que queira recitar um poema, apresentar alguma coisa do trabalho que faz? Acho que a gente pode ir fazendo essas trocas. Boa noite. Posso fazer um poema? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento, se desmorono ou se edifico. Se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa arritmada e um dia eu sei que estarei mudo. Mais nada. Cecília Meirelles. Muito legal. Bem, eu escrevo também, sou a Aninha, já falei aqui alguma vez, mas eu não lembro de cabeça. Estou lançando um livro agora também pelo Aldir Blanc, em março. Vai ser lançado pela Friam, pela Feira Literária de Andaraí. Mas eu me baseio muito na questão do feminismo negro, me descobri, descobri meu incômodo na sociedade, meu incômodo na família, pelo pensamento feminista. Descobri que era o pensamento feminista que fazia o meu incômodo. Então, eu não vou ler um poema porque eu estou só com o celular e o celular está aqui. Eu não sei fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou ler um pedacinho, um trecho só, de um conto de dona Conceição Evaristo, que é uma das pessoas que eu mais me baseio no meu livro. E que ela fala, não sei se vai dar para entender, mas é como assim, o conto fala de um assalto no ônibus, né? E o assaltante tinha sido ex-namorado de uma mulher que estava no ônibus, a Maria. A Maria estava levando um melão, né? Os restos da comida da patroa para os filhos, os três filhos que ela tinha. Os meninos não conheciam o melão, ela estava feliz que pela primeira vez ela ia levar um pedaço de melão para os filhos. E ela tinha trabalhado a páscoa, todo o período da festa lá com a patroa, tinha ganhado esses restos, né? Os ossos, o osso que a patroa ia jogar fora, ela pediu, então ela ganhou e estava levando para os filhos. E esse pedaço de melão e todo o trama, né? Gira em torno desse pedaço de melão que ela ia levar para o filho. E acontece esse assalto e o justo assaltante era esse ex-namorado que era pai do primeiro filho. Dela e o assaltante fala baixinho com ela, paga o transporte dela e levanta e faz o assalto. Fez o assalto com o páscoa que estava no ônibus, todo mundo calado, levou tudo de todo mundo, só não levou dela. Quando ele desce do ônibus, os assaltantes descem do ônibus, aí acontece o maior desastre da vida de Maria. Aí ela fala assim. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai do seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido velho e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz. Negra safada. Vai ver que estava de coloio com os dois. Outra voz, vinda lá do fundo do ônibus, acrescentou. Calma, gente. Se ela estivesse junto, junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira. Eu não fui e não sei por quê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembravam vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta daquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou na direção de Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou, lincha, lincha, lincha! Um passageiro, alguns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Mas não conseguiu. No final, Maria terminou morta. E é isso, né? Fala dessa covardia. Para mim, fica essa coisa bem grande. Fala a covardia diante de uma arma e diante de um homem. Mas a coragem diante de uma mulher de espancar e levá-la à morte. E desculpa se eu falei demais. Aninha, essa é forte. Eu não conhecia. E eu vi alguém comentando aqui que já conhecia e que é bem... Isso, alguém falou. O nome do texto é Maria, né? Tudo bom? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje mediando essa live, que é sobre direção de fotografia com o Iago Aquino. Eu me chamo Renata Lourenço. Faço parte da equipe da Escola Livre Audiovisual. Estou professora da UNEB. E também vou estar aqui com vocês, fazendo a aula de edição. Eu vi que vocês estão super eufóricos aí para trabalhar com a edição, né? Já, já a gente vai pegar nessa ferramenta de edição. Mas, enquanto isso, a gente vai passando por essas outras aulas, né? Porque a edição é a coisa final mesmo, assim. É o grande... A cereja do bolo. Antes, a gente precisa ver esses outros detalhes até chegar lá. Então, pessoal, hoje a gente vai... Com essa live de hoje, com o Iago Aquino, a gente encerra o primeiro momento do nosso curso, que ele traz o eixo identidade, né? Nas primeiras lives que a gente teve, a gente trabalhou esse tema e vem trabalhando esse tema nas aulas com os nossos professores. E agora a gente encerra esse tema com essa live com o Iago Aquino. Né? A gente deve sempre lembrar que o projeto ELA, a Escola Livre de Audiovisual, ela tem o apoio financeiro do programa Aldi Blanc Bahia, da Secretaria de Cultura, do Governo do Estado da Bahia, da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, né? Vou dar uns avisos aqui antes, pessoal, da gente começar a aula de fato, que é o seguinte. Primeiro, eu já falei que a gente está agora encerrando o eixo de identidade. A partir da semana que vem, a gente começa, a partir do dia 17, 18 e 19, a gente começa a trabalhar o segundo eixo, que é trabalho. Então, a gente vai pegar nas ferramentas, de fato, a gente vai para o trabalho, vai arar essa terra, né? Vamos trabalhar. Então, não teremos aula, ok? 17, 18 e 19 de fevereiro. Mas, teremos lives no YouTube, no canal da TV Uneb Seabra, como foi a nossa primeira live. Então, vocês vão ter esses recadinhos aí, todos reafirmados no grupo de zap, não se preocupem. Aqui eu só estou falando para a gente passar tudo, né? A oficina que foi cancelada de celular Bombril, ela foi cancelada, viu, galera? Não se preocupem. Ela está reagendada. Por enquanto, ela está prevista para o dia 22 de fevereiro. Então, logo após as lives, vem a oficina de celular Bombril. E a gente já quer avisar que essa oficina do celular Bombril, a gente já vai trazer, a professora dessa oficina, ela já vai trazer edição no celular, que também é uma demanda que vocês têm colocado, né? As aulas que a gente vai ter de edição comigo é aquela com o Cadem Live, que a gente passou no chat esses dias, e que também está lá na sinopse da oficina, o nome do software, se vocês quiserem. E ela é para computador. Mas a gente sabe da demanda do celular. Estamos aqui todos com celulares, né? Eu estou usando meu celular também. Então, essa oficina Bombril já vai trazer edição com celular, viu? Então, vocês já fiquem tranquilos aí com isso. Ela está prevista para o dia 22 de fevereiro. E eu acho que eu falei tudo para agora. E eu quero convidar, antes do Iago Aquino, Iago Aquino, pois é, Vanessa, vamos ver. Antes do Iago Aquino entrar, que eu, com prazer, eu vou chamar Iago Aquino porque ele foi um aluno meu. E hoje a gente é colega. Olha que massa, olha que espaço legal que o Ela está dando da gente se encontrar. Então, ele é um egresso da Uneb. Está caindo no meu celular, desculpa. Vocês vão me dando dica aí. Vocês já estão aprendendo de cenário, de enquadramento. Vai falando, Renata, está saindo do quadro. Então, o Iago foi nosso aluno, é egresso, e hoje ele está aí, produzindo. Está aqui todo mundo igual e somos todos companheiros. É também um exemplo para quem está pensando em fazer uma faculdade, né? Pode chegar aqui com a gente também na Ela. Mas eu tenho uma convidada que levantou aqui a mão antes. Não sei se ela está aí. A Gilmara. Queria que ela entrasse aí antes. Gilmara está por aí? Antes do Iago. Porque ela tem um recadinho bacana. Ah, gente. Entrar ao vivo, eu perco o personagem. Não consigo manter, não. Só gravado. Gilmara, cadê você? Aqui na cesta de carnetal. Era só na brincadeira. No ao vivo, eu perco o enquadramento. Perco a personagem. Só para dizer que eu quero tocar o coração de vocês, gente. Que acho que o projeto da Ela, a ideia, é a gente botar nossas fantasias para fora, né? E ocupar esse espaço do audiovisual. E aí, já começou aqui, ó. Eu falei que eu podia brincar antes, mas agora já chegou a turma aqui que não deixa eu brincar muito com vocês, não. É o bloquinho. Chegou o bloquinho aí, Gilmara? Bota a galera atrás aí para dançar. Mas Gilmara mandou vídeo para você. E vou compartilhar. Vamos lá. É carnaval do fim do mundo. Chapada de Amantina com vocês. Gilmaravilhosa. Alegrando essa escola louca, louca de audiovisual. Vim aqui hoje, saí da minha deprê para alegrar. Porque carnaval é alegria, Bahia. Então vamos começar com esse sentimento de sofrência que você está trazendo aí dentro. Tira a sua fantasia. Eu tirei a minha de onça. Vamos tirar as fantasias de jararaca e tudo que está aí. Vamos botar para fora, galera. Pega a sua fantasia, bota o sofá para longe. Vamos começar com essa oferência. Vamos começar aqui. Estava tão distante quando tudo aconteceu. Vai, vai, vai. Se ela é um morango aqui no Nordeste. Estão usando um agrotóxico para peste. Eita! Quando vão colher as batatas da terra. Gente! Tenha certeza que isso vai dar merda! Ui! Ai! Glifosato! Ai, 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 glifosato! Glifosato! E ai, na mesma pegada, a gente já vai para a poeira. Vai, vai! Poeira! Iron Gold Day! Levantou poeira. Explosão mais uma vez! Poeira! Mineração é tudo! Vamos patrocinar a nossa live, galera! E agora, nesse ritmo, a gente vai perguntando. Bebeu água? Tá com sede? Acabou a água mineral. Uu! Água mineral. Uu! Água mineral. Uu! Acabou a água mineral. Você vai passar mal. Trrr, trrr, trrr. Acabou o carnaval. Ah, o nosso carnaval do que no mundo está só começando. Tem mais! Olha só essa! O agro-nigô sobre o mestre quando toca. Deixa a Amazônia queimando, queimando pipoca. Vai! O negro-nigô sobre o fogo. Vai! O fogo é fogo. Esquenta. Esquenta que o águia chegou. Vai, vai! O fogo é fogo. Esquenta. Aquecimento do globo chegou. Vai, vai, vai! Não para! Não para! Não para! Porque tem essa letra pró-védica. E a terra tremeu. Tremeu, 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 tremeu. O grubadinho! O sol mudou de cor. Foi lá em São Paulo. Mudou de cor. Mudou de cor. Teve o óleo em Salvador. É! Teve o óleo em Salvador. É! Teve o óleo em Salvador. Não é, gente? Teve o óleo em Salvador. Ah, é! E ó, o rimou! Tá lá, 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 lá. E se me rebejei. Carnaval! Carnaval é perver. E pra terminar. E pra terminar, não é? Não tem a minha música preferida. Que marcou minha carreira. Olha só que letra. Olha só que letra. Pega essa daí. Meu amor. Olha só. Hoje o sol não apareceu. É o fim. Da ventura humana na terra. Meu planeta Deus. Vai! Fugiremos nós dois. Que Deus, gente. Quem vai fugir? Que arca? Que arca de nóia que tem? Não dá pra ser feliz nesse carnaval. Não dá pra ficar feliz. Porque o cara não... Não me chama mais pra esse negócio, não, gente. Não dá, não dá. Não tem condição. Cancela aí. Cancela o contrato. Não tem condição de artista ser um de palhaço num negócio desse. Não tem. O fim do mundo comigo não dá. Gil, maravilhosa! O carnaval animou demais. Mas agora, realmente, a realidade tá difícil, hein, Gil? Mara de levar. E Iago voltou aí? Ou caiu na poeira também? Iago? Eu tô aqui, galera. Êêê! Então, gente, vamos começar, que já tá um pouquinho tarde. Muita gente falou que vai sair mais cedo hoje, né? Afinal, tá cestando. E a Gilmara já deu uma animada na galera aí. Todo mundo tá querendo poeirar. Então, Iago, é com você. Pô, que massa tá aqui hoje. Boa noite pra todo mundo que tá aí online. A galera que tá aí participando desse projeto tão bonito que é a Ela. Até falei hoje, né, na hora do teste que a gente tava fazendo aqui pra live, da emoção que é estar aqui, né, nesse espaço. Porque a gente sabe da importância que tem a linguagem audiovisual no lugar que a gente tá, né, aqui no meio dessas montanhas que é a Chapada. E saí da Uneb, né? E pouquinho tempo depois, já pude colaborar com um projeto como esse. É assim, de uma gratidão muito grande, né? De poder compartilhar um pouco de conhecimento com tanta gente e com pessoas de tantos lugares diferentes, né? Eu até falei isso na minha aula. Na aula, eu não fiz questão de destacar isso. A composição do curso de jornalismo que a Uneb formou. E a composição dessa turma aqui da Ela, ela é muito interessante porque tem pessoas de vários lugares, né? De vários lugarzinhos da Chapada. A gente tem pessoas aqui participando. Aí eu queria até fazer um destaque aqui. Tem Silene lá do Vale do Pati, que é uma comunidade tradicional aqui da Chapada, que tá aqui também participando. Então, pô, quando eu vi ela aqui, eu fiquei super feliz. E outras pessoas também, né? Algumas eu não conheço de nome, mas tem alguns rostos que eu vi aqui que faz a gente entender o significado de estar falando de audiovisual hoje, né? Muito bom mesmo, Renan. Muito bom. Deixa eu ver se eu tô falando. Tô falando. Olha eu aqui. Tá falando. Iago, então, olha só. Gente, vou falar de novo com vocês. Quem tiver dúvidas, coloca aí no chat que a gente vai soltar pra Iago. E eu vou fazer a primeira pergunta aqui, Iago, que é o seguinte. Como coordenar uma direção de imagem usando celular? Jéssica Prado perguntou isso, ela trouxe mais outras perguntas. Vou juntar tudo aqui pra você. E como proceder numa filmagem com celular em termos de ângulo e movimento? Você, Iago, indica um ou mais ângulos para filmagem com celular? Estou com certeza. E por fim, para Jéssica, qual a dica você dá para uma gravação com celular? Então, a gente viu que a pergunta dela está bem focada no uso do celular, né? Então, deve ajudar muita gente aí. Pronto. Já pode responder, Renan? Sim. Beleza, então. Vamos lá, né? Eu até comentei na aula, abri um espaçozinho na aula 2, só para falar de celular. Achei muito importante. Para quem usa muito celular na produção ou para quem só usa celular, o primeiro... Eu deixei essa dica na aula e estou reforçando aqui agora. A primeira coisa que você tem que fazer é ler, é aprender tudo que a sua câmera, né? A câmera do seu celular, ela oferece. Porque isso aí já vai te dar um norte muito interessante. Outra coisa é habilitar as configurações que tem, né? Tem algumas câmeras de celular que oferecem configuração manual, outras só na automática. Mas, assim, o primeiro passo é esse. Vamos entender o que a gente tem nas mãos, né? O que esse equipamento entrega de qualidade, ele entrega de resolução, para daí, então, a gente começar a planejar, começar a pensar o que a gente faz. Ela perguntou sobre como coordenar os ângulos, né? É coordenar uma direção. Uma direção de fotografia. Uma filmagem com o celular em termos de ângulo e movimento. Como que a gente... Pronto, vamos lá. Primeiro passo, né? Se você está com o celular, alguns celulares têm o que a gente chama de estabilização de câmera. E, geralmente, você vai ter isso, infelizmente, com a frequência maior nos iPhones. Os iPhones, eles vêm com a qualidade de estabilidade maior. E aí, não precisa ser o iPhone 11, o iPhone 5, 4, 6. Eles já oferecem essa estabilização de câmera, mas os outros celulares também oferecem. Os Xiaomi's, que são... Acho que a tendência do mercado hoje são os Xiaomi. Eles têm uma estabilização de câmera também interessante. E aí, a gente começa por aqui. Então, se você vai filmar com o celular, você tem que lembrar que ele é um equipamento muito leve. Então, aí você pode pesquisar, por exemplo, na internet, como é que você faz um estabilizador com cano de PVC, que vai custar, em média, 15 reais. Essa é a primeira dica para vocês poderem já colocar outra coisa em prática. Mas se não quiser fazer o estabilizador com cano de PVC e quiser usar realmente só o celular, você vai ter que segurar ele com as duas mãos para você poder ter uma estabilidade um pouco maior. E aí, os movimentos, você vai acompanhar sempre girando o celular junto com o seu corpo. Eu posso dar um exemplo. Eu falei, inclusive, que muitas pessoas estão filmando na horizontal, na vertical, aliás. E o interessante é que a gente filme na vertical. Por quê? Quando a gente filma na vertical, a gente está dando uma possibilidade de aparecer somente no feed do Instagram. Mas se eu coloco aqui, quando eu viro o meu celular, então eu já consigo ter uma qualidade, uma amplitude de tela. Então, a gente vai gravar sempre com o celular na horizontal e eu gosto de segurar ele nessa posição aqui. E quando eu vou fazer o movimento, eu não faço o movimento assim. Eu levo o meu corpo junto. Então, se eu vou para cá, para a direita, eu venho para a direita. Se eu vou para a esquerda, eu venho para a esquerda. E se eu for para cima ou para baixo, eu vou junto com o celular. Sempre com os meus olhos na tela do celular, como eu estou fazendo aqui agora, entendeu? Porque aí eu consigo ter uma estabilidade maior. Fechou? Massa! É, eu acho que é isso. Então, você já deu as dicas também, né, Iago? Uma dica também legal é conhecer bem o seu celular, né? Né, Iago? É isso que eu falei no começo. Tem que entender a câmera que tem, tem que entender o celular que tem. Eu dei o exemplo do Xiaomi, dos telefones, dos iPhones, mas qualquer celular dá para fazer uma gravação, entendeu? A questão é, tem que conhecer o que você tem na mão. É como uma câmera também, entendeu? Se você tem uma câmera, você vai ter que entender o que ela te entrega. E aí o celular é do mesmo jeito. Pronto. Essa é a primeira pergunta dela, né? Essa foi a pergunta de Jéssica. Se Jéssica estiver aí ao vivo, que eu não estou conseguindo ver todo mundo, aí, Jéssica, você dá um salve se foi contemplada, se não, se tem mais dúvida, né? Talvez outra pergunta contemple sua dúvida também. Vamos agora para a de Ana Torres. Tudo bom, Ana? Não sei também se você está aí, mas boa tarde. A Ana quer saber, Iago, como ela faz para gravar um documentário com o celular e ter movimento de fotografia, baixo, alto, costa, frente, uma entrevista? Massa. Renata comentou que vai ter uma aula sobre a edição, né? Positivo, né, Renata? Vai ter essa parte aí, né? Isso, isso, isso. Vai ter uma aula sobre edição. Uma é edição no celular, que é o celular bombril. Ela é dividida entre usar o celular e editar com o celular. Então, quem está com essa ansiedade aí, segura um pouquinho, que dia 22 a gente mata ela. Beleza. Aí, começando a responder a pergunta de Jéssica. O documentário, na verdade, assim, qualquer produção, né? Raramente você vai ter, inclusive, documentário. Geralmente, documentários são gravados com uma câmera só, porque a galera grava mais de uma vez a mesma coisa. Então, com o celular, basicamente, vocês vão fazer a mesma coisa, entendeu? Vai gravar, primeiramente, o plano principal, que seria, por exemplo, a entrevista com a pessoa, com o personagem. E aí, por exemplo, se depois você quiser fazer detalhes, né? Outros planos de enquadramento, aí você vai, terminou a gravação, aí você vai ter que entrar com a perspectiva de ser arteiro, né? Eu gosto de falar, assim, fazer milagre com aquilo que tem. Então, a gravação, ela pode demorar um pouco mais, só que aí você vai conseguir. Então, você gravou ali o primeiro plano inteiro, né? Da entrevista com aquele personagem, aí você vai explicar para ele, eu estou fazendo uma produção independente, uma produção de baixo orçamento, estou gravando com o meu celular, eu queria filmar novamente outras coisas. Então, assim, isso que eu estou falando é uma forma que eu geralmente uso para poder resolver alguns problemas, né? Quando você vai gravar com uma só câmera ou com um só celular. Então, você grava lá a entrevista toda com o celular naquele enquadramento, quando terminar aquela entrevista, você pode continuar conversando com a pessoa e gravar, por exemplo, cena de insert, que são as cenas que a gente coloca na edição, das mãos daquele personagem. Então, isso já vai dar um dinamismo para o vídeo. Se você quer movimento, você pode, por exemplo, pegar e filmar ele entrando para o set de gravação. Se for uma filmagem na zona rural, você pode gravar ele no quintal da casa, na frente da casa, e aí na edição você consegue trazer todos esses aspectos. Isso se a gente está falando de um documentário, né? Com a edição. Se for um documentário com plano sequência, como eu também dei o exemplo do que é um plano sequência na aula 2, aí já vai ser diferente, né? Você vai acompanhar o entrevistado durante todo o percurso e gravar tudo sem fazer nenhum corte, né? Mas se tiver um corte, você pode fazer com essa dinâmica, né? De gravar várias coisas em períodos diferentes. E aí na produção, na hora da edição, aliás, aí você pega e monta. Então, você gravou tudo com um celular só, só que na hora de editar, você vai conseguir fazer essa mágica, né? Cadê? As pessoas, vocês estão levantando as mãos, né? E Henrique quer falar. Henrique está por aí? Quer aparecer, Henrique? Oi, boa noite, boa noite. Olá. Boa noite. É, bom, eu gostaria de saber porque na aula, Iago, você deu muitas dicas sobre a parte visual, assim, sobre a câmera, ângulos, mas eu gostaria de saber também do som, porque tipo, às vezes o som do microfone não é tão bom para gravar, principalmente se a gente quiser gravar um plano aberto, assim, e eu queria saber se você tinha alguma dica de algum armengo, assim, alguma coisa que a gente pode te fazer para melhorar isso. Pronto. Armengo é comigo mesmo. Eu gosto, eu sou a pessoa dos armengos. Como é o teu nome? Eu não consegui ouvir. Henrique. Pronto, Henrique. Vamos lá. Realmente, a gente tem uma questão, né? Inclusive, nas produções mais específicas, a gente vai sempre captar o áudio, né? Separado da imagem. As produções, geralmente, acontecem com esse formato. Raramente, a gente capta só uma imagem com o mesmo aparelho. Então, por exemplo, uma dica de armengue que você pode utilizar. Você vai gravar os planos e se for, por exemplo, um vídeo, né? Uma coisa que não envolve entrevista. Você pode gravar todos os planos que você quer apresentar, entendeu? Com o celular, sem pensar no som. E aí, a captação do som, você vai fazer com outro aparelho, ou com o mesmo aparelho. Você pode gravar tudo de imagem antes. Então, foi lá, gravou um plano aberto da entrada da comunidade. Gravou um plano aberto da fachada de uma casa. Um plano de detalhe de alguém na janela da casa. E aí, suponhamos que você vai colocar uma trilha, mas você também quer o som ambiente, né? Que é o som original daquele lugar. Aí, você pega o seu celular, grava esses sons ambientes. E aí, na hora da edição, que Renata vai ensinar pra vocês, vocês vão inserindo, entendeu? Eu quero esse som nesse pedaço do vídeo. Eu quero esse outro som nesse outro pedaço do vídeo. Então, assim que se constrói a mágica, né? O armengue, ele fica nesse sentido. Ficou? Deu pra entender? Deu, deu sim. Muito obrigado. Massa. Outra dica. Se vocês quiserem captar, por exemplo, com um tipo de... Se vocês... Vamos lá, eu vou começar. Se vocês forem gravar um documentário, por exemplo, só com o celular, aí vocês podem combinar. Combina mais do que com uma pessoa. Um celular pode ficar mais distante, então, automaticamente, ele vai captar o áudio de maneira não tão boa. Então, você enquadrou aqui a pessoa, né? Com o celular e tá gravando, mas tá aproximadamente um metro, um metro e meio de distância. A captação já não vai ficar boa. Aí, o que vocês podem fazer de armengue? Vocês podem pegar um cabo de vassoura, grampear ou amarrar um celular na ponta desse cabo de vassoura, e aí fazer o esquema de captar o áudio mais de perto lá, entendeu? Você colocou o celular o mais perto possível da boca daquela pessoa que tá dando a entrevista. Isso também é um armamento bem interessante, e a captação de som fica mais legal. Aí tem que tomar cuidado pra o celular não aparecer no quadro, né? No enquadramento da pessoa que tá sendo filmada. Mas depois vocês vão ter que extrair esse áudio do celular e fazer o que a gente chama de sincronizar. Que é sincronizar o áudio com o vídeo. O Renato vai ensinar pra vocês também, que é uma coisa bem facinho de fazer, que os aplicativos geralmente oferecem esse recurso de forma automática. Então, eu fiquei mais uma segunda dica de como usar o celular e captar um áudio com qualidade. Beleza? Maravilha, Iago. Pessoal, pode ir mandando suas perguntas, tá? Pode mandar, viu? É, a gente tem mais uma aqui. Ah, a lista de presença tá rolando aí, viu, galera? No chat, podem acessar. E eu esqueci, quero mandar um beijo pra Caroline. Um beijo, querida. Tá sempre aqui conosco. E hoje eu tô aqui nessa função. Aprendi contigo aí. Tomara que esteja me saindo bem. Iago, Beatriz. Tudo bom, Beatriz? Boa noite. Ela te pergunta o seguinte. Qual a diferença, ela não entendeu muito bem nas aulas, entre câmera objetiva e câmera subjetiva, bem como ângulo frontal e ângulo normal? Tem diferença, Iago? Quais são? Tem. Vamos começar pela câmera objetiva. A câmera objetiva é a câmera que o diretor de fotografia, que a proposta do filme quer apresentar. Então, é o quê? É como se fosse nós assistindo filme. É exatamente isso, a câmera objetiva. Eu tô assistindo filme e tô lá acompanhando tudo que tá acontecendo. A câmera subjetiva é quando a gente tem a impressão de que o filme tá se conectando com a gente. Falando novamente. Um exemplo de câmera... Até coloquei isso na aula, né? Um exemplo de câmera objetiva é quando a gente vê uma cena de alguém... De duas pessoas... Até coloquei a imagem dos chaves lá um dia, né? Os chaves são madrugas lá na carta. A gente pode dar esse exemplo novamente. A câmera objetiva vai te mostrar exatamente o que tá acontecendo. Ó, tá acontecendo isso aqui nessa cena. A gente tá fazendo uma reunião e nessa reunião nós estamos lendo uma carta. Beleza. A gente tá aqui lendo essa carta e a câmera objetiva tá mostrando tudo que tá acontecendo. As pessoas estão envolvidas nesse processo. Um plano geral mostrando o ambiente que a cena tá se passando. E a câmera subjetiva é como se tivesse um movimento de câmera que conduzisse os nossos olhos diretamente pra dentro daquela carta. É como se a gente estivesse lendo a carta através da câmera que o operador de câmera tá conduzindo naquele momento. É meio que uma coisa assim... É até um pouquinho difícil de explicar, mas assim... A câmera subjetiva geralmente é quando você sente que você tá ali dentro daquela produção, né? Reina? Teu áudio tá fechado, Reina. O microfone fechou. Desculpa. Pronto, de boa. Ângulo frontal e ângulo normal. Temos diferença, hein, Águia? Tem. Mas assim, só pra gente antes... Ver se ficou claro pra ela, né? Pra ela colocar aqui no chat se tá ok, se é isso mesmo que ela queria saber. Verdade. Beatriz, você tá por aí? Ou então ela falar também, né? Se ela tiver alguma dúvida aí. Ou então ela falar. Dá pra me ouvir? Dá pra ouvir, Beatriz? Estou ouvindo, Beatriz. Pode falar. Sim, sim. Ficou bem claro. Eu entendi. Obrigada. Pô, que massa, então. Beleza. Vamos lá. Ângulo frontal e ângulo... normal. A diferença, basicamente, entre o ângulo frontal e o ângulo normal é a seguinte. No ângulo frontal, você vai ter um quadramento um pouco mais fechado e a câmera vai estar mais horizontalizada na altura do nariz, né? Então, assim, vai estar bem... É como se você colocasse um nível, né? Como se você medisse, pra ficar bem retinho, o plano frontal da pessoa tá enquadrada. Tá certo? Já o plano normal, ele é parecido, só que geralmente ele vai ser um plano mais aberto. Entendeu? Até coloquei esses dois exemplos na aula. O plano frontal, eu coloco uma cena de Panteras Negras, né? Que aparecem três personagens no mesmo enquadramento. Só que você pode perceber que ele é um plano mais reto. Ele não é um plano nem de contra-plonger e nem de plonger. Ele é um ângulo mais reto, então é um ângulo normal. É um ângulo que a câmera tá parada ou em movimento. E na mesma altura dos olhos dos personagens, aquela cena acontece. O plano frontal, ele vai ser um plano mais fechado, que vai dar um pouco mais de detalhe, né? Naquele objeto fotografado. Beleza? Massa, massa, beleza. Ficou claro novamente? Ficou. Massa. Beleza, então. Vamos nessa. Então, acho que não tem ninguém querendo falar. Tem? Alguém tá querendo falar aqui? Ou eu posso ir? Eu queria saber o que é esse plonger aí. Pô, massa aqui. Tem uma pergunta de Vinícius também. Vinícius já colocou aqui. Mas vamos lá. É quem mandou agora. Calma, tem outras na frente. Falar com Joana também. Ah, é porque eu tô acompanhando o chat. Aí, no caso, você tá fazendo a filtragem aí, né, Renan? É, já tem outras aqui na frente. Tá bom, então. Vamos lá, então. Então, me fala o que eu tenho que responder agora, por favor. Pra Joana, já que ela entrou aí e perguntou. O que é plonger, contra plonger? Pronto. Falando assim, bem simples, né? Plonger é filmar de cima pra baixo e contra plonger é filmar de baixo pra cima. E aí, o que que isso representa, né? Por exemplo, eu gosto muito de... A gente trabalha muito com... Iago? Oi? Pode me interromper rapidinho, porque eu acho que tem a ver com a pergunta da Adna. Você vai entrar bem aí. Eu vi aqui. Eu vi aqui, mas... Faz um pacote. Oi, Adna, boa noite, tudo bom? Oi, Adna. O que ela perguntou? Como a escolha do ângulo interfere a nossa percepção sobre o objeto-personagem-alvo da fotografia? Podendo trazer a conotação empoderamento, superioridade, inferiorização, humildade. Então, eu acho que tem a ver com os planos, né? Tem sim. Tem sim. Pô, massa demais a pergunta dela. E aí, casando com essa pergunta de Joana, aí, de fato, a gente responde as duas numa fala só. É bem isso que eu comecei a falar. Além de ser filmado um de cima pra baixo e outro de baixo pra cima, a gente tem exatamente o que age na pergunta, né? Como é que a gente traz essa proposta de enquadramento, superioridade, humildade, inferiorização. Então, a gente tem um exemplo, assim, bem clássico, que é um exemplo de Adolf Hitler, né? Que a comunicação dele, ele era um cara de um metro e meio de altura, basicamente. E todos os enquadramentos, todas as fotografias de Hitler, que é um péssimo exemplo, mas, assim, vem falando dessa questão de superioridade que se cria através da imagem, né? Todas as imagens dele, você pode reparar que o ângulo é um ângulo de baixo pra cima, ou seja, ele fica mais alto, ele fica mais superior em todos os ângulos. Então, documentários, fotos, tudo que tem sobre esse cara aí, grande parte do material dele tá tudo nessa proposta. E aí a gente traz isso, inclusive, pra essa questão política mesmo, assim, que, geralmente, nesses processos de construção de imagem, e aí a gente pergunta aqui nessa questão de enquadrar, de colocar de forma superior, de trazer essa humildade. Todos os processos de, por exemplo, nessa parte política ainda, geralmente, quando tem uma crise de imagem com o político, todas as imagens dele começam a aparecer ele olhando de baixo pra cima. É como se ele fosse a vítima, entendeu? Então, isso já começa a trazer um pouco dessa proposta, né? Como é que os ângulos são utilizados. Aí, saindo do exemplo de política, e vindo pro exemplo mais clássico mesmo, assim, pro audiovisual, por exemplo, inferiorização. Numa proposta que você quer apresentar uma ficção, por exemplo, né? Você tá gravando uma ficção. E aí você quer apresentar ali alguém que realmente passou por uma situação muito triste, passou por um trauma e tudo mais. Então, o plano Plonger, ele vai ser ideal pra isso, porque a câmera vai estar alta, então isso vai trazer pra o telespectador a sensação de que tem alguém lá embaixo, entendeu? Então, pra trazer esse exemplo de inferiorização, a gente vai sempre gravar com o plano Plonger, ou seja, com a câmera em cima e a pessoa filmada, o objeto filmado sempre abaixo da linha da câmera, justamente pra trazer essa proposta de inferiorização. Se eu quiser trazer, né, a proposta de superioridade, e aí pra falar de superioridade, inclusive, na fotografia de Bacurau tem muito isso, né? Tem muitas cenas, as cenas de Lunga mesmo, todas as cenas de Lunga são cenas de baixo pra cima, porque mostra a representatividade que ele tem ali, né? Do empoderamento que ele representa pra aquela comunidade, da superioridade que ele tem, da maldade também que ele traz pra poder resolver os problemas. Então, o Plonger é muito importante, né? O Plonger é contra o Plonger, realmente é muito importante nessa proposta. E aí, pra falar de humildade, já que tá aqui na sua pergunta ainda, eu trabalharia o ângulo mais frontal, pra falar de humildade, porque quando a gente tá falando de humildade, a gente tá trazendo uma perspectiva mais serena, uma linguagem mais simples, e automaticamente a gente gosta de falar isso quando a gente olha nos olhos. Então, eu gosto muito de trazer o exemplo de pessoas idosas, que geralmente as pessoas idosas têm muito essa facilidade de falar olhando nos seus olhos, né? E aí, isso pra mim representa muita humildade, e acho que os planos frontais, eles trazem muito isso, né? Os planos normais, os planos frontais, eles trazem muito isso, né? De você olhar na linha dos seus olhos, na linha do horizonte, e você sentir leveza naquilo, entendeu? De você não ter dificuldade de achar que tá mais acima, mais abaixo. Então, basicamente pra mim é isso, essa perspectiva dos planos. Eu mesma aqui tô um pouco assim da minha câmera, então ela tá diferente, né? Assim, eu tô nesse lugar de superioridade, então dá essa noção, né? Eu não queria que tivesse assim, gente, porque eu não consegui me organizar, e ficou um tempo aqui sem imagem, que eu virei a câmera e não entendi. Então, eu preciso mesmo da ajuda de vocês, vamos dando a dica aqui, a direção. Tá de boa, Renan, tá de boa. Essa cabeça ficou claro pra menina, né, Pradina? Não sei se tá... Eu queria sempre estar confirmando com as pessoas pra poder, a galera não sair com dúvida. Adna, Adna, tiver aí, quiser responder se foi contemplada. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Iago. Tá respondida perfeitamente, viu? Acho que foi bem clara a tua exemplificação. Massa, que bom, então. Obrigado, viu? Obrigada, Adna. Vamos agora para a pergunta de Mirela. Tudo bom, Mirela? A pergunta de Mirela, eu não sei se cabe diretamente para você, Iago, porque é bem amplo, assim. Como editar fotos no celular? A gente vai ter um aumento desse, né? Não é exatamente editar fotos, mas é editar vídeos e seus ângulos. Mas eu acho que você até já falou um pouquinho, quer falar um pouco mais? Você quer complementar? Eu posso deixar uma dica de aplicativo, né? para ela baixar e aí ela baixando o aplicativo, ela assiste uma visual na internet, dá uma mexida no aplicativo. E aí depois, ela corre com o abraço. Massa. Vamos lá. Mirela, se você quiser tiver outra dúvida, chega aí. Agora, Maria Raquel. Vou responder essa pergunta que aí fica mais fácil. Maria Raquel. Tudo bom, Raquel? Ela está te mandando um recadinho, um alô, eu acho, né? Te lembrando que você, Iago, foi o fotógrafo da Comunidade de Solidão, que é a comunidade dela, no Encontro de Cultura e Fé 2019. Foi um encontro mágico, esse encontro foi muito mágico, assim. Para quem não sabe, o Encontro de Cultura e Fé, ele é um encontro que acontece com as comunidades tradicionais aqui de Seabra e que reúne todos os anos aproximadamente 50, 30, 40, de 30 a 50 comunidades de Reisado, Coco, Umbanda, velho, assim, é uma mistura muito bonita de todas as culturas de resistência. E aí, nessa oportunidade, foi em solidão no ano de 2017. Foi um ano, assim, que foi marcante realmente. E é onde você tem a oportunidade de ver, pô, velho, assim, os anciões e as anciãs conversando com você de perto. Essa onda que eu falei, né? De olhar nos olhos, de contar histórias e de apresentar o que tem, né? De medão, que é essa onda da cultura. Então, já acontece há 20 anos o Encontro de Cultura e Fé. Eu faço registro de foto e vídeo do Cultura e Fé há... Acho que há uns seis ou sete anos já. Tem muito material desse encontro. E é um encontro muito bonito, muito bonito mesmo, assim. E ele é aberto, inclusive, para outras comunidades, né? A galera, geralmente, não tem como marcar com a vida de comunidades de outras cidades, porque a logística, ela é muito corretinha, assim. E aí fica difícil deslocar de outras cidades pessoas que venham para cá também. Mas quando a galera consegue vir, é aberto para todo mundo, assim, velho. É bem bonito. Alguém quer falar? Eu vi alguém entrando. Não? Então, vamos seguir aqui, pessoal. Muito obrigada a todos e todas que estão aqui, viu? Quem for chegando agora, a lista de presença está aí no chat. A gente segue com a nossa live aqui com o professor Akino Iago, direção de fotografia. E agora com a pergunta do Vinícius. Iago, você, como integrante da Mídia Ninja, como você lida com a gravação de situações que podem representar algum risco? Importante isso. E a gente também falou um pouquinho disso na aula do Juca, não foi? Mas e aí, Iago? Vamos lá, né? Primeiramente, assim, as gravações aqui na Chapada, acho que a gente nunca enfrentou uma parada, assim, tão séria, né? Já rolou umas bad e tal, assim. Eu lembro que teve o aniversário de Seabra, que a gente estava gravando. E aí rolou uma onda da galera tirar os cartazes, né? O pessoal foi lá, colocou um monte de cartazes na frente da prefeitura aqui de Seabra. E aí a gente filmando, aí com isso, velho, veio uma galera, assim, enfim, aí tirou os cartazes, queria bater na galera. E aí eu estava filmando, né? E aí conheci a galera, tipo assim, ó, vamos bater em você, não sei o quê, abaixa a câmera, isso e aquilo. Aí a primeira dica que eu falo para a galera, assim, é bom ter sempre alguém filmando o que você está fazendo. Porque isso inibe a possibilidade de você ser violentado. Primeiro ponto, acho que é esse, assim, ter provas do que está sendo feito, né? Porque, assim, já foi proibido você filmar, hoje não é mais, né? Inclusive abordar isso policiais e tudo mais, você pode filmar sem nenhum problema, assim. A questão é, isso entrar na cabeça da galera, né? De que está sendo filmado e que eles estão sendo filmados, porque a gente pode ter, nós temos o direito de filmar, mas, assim, realmente já vamos tomar alguns cuidados. Aí primeiro, né, avaliar o que está acontecendo, né? E aí pensar possíveis rotas de fuga. Eu gosto de pensar logo para onde é que eu corro, porque se der merda, aí já sabe, né? Tem que ter um lugar para a gente se acolher, para a gente ficar protegido. Se for uma coisa realmente muito perigosa, que tem policial armado com arma de borracha, ou arma normal e tal, aí capacete, né? Capacetinha para poder, o risco de diminuir. Se tiver risco de bomba de gás, como já aconteceu em coberturas que eu fiz, aí tem que ter máscara para você poder não morrer, não ficar lá besta por causa do cheiro do gás, né? E spray de pimenta também. Os óculos também são importantes nesse tipo de cobertura. E aí o Vinícius me fez lembrar de uma cobertura de 2017, que foi dos protestos dos Black Bloc em São Paulo. A gente estava lá, tipo assim, de rolê, tinha terminado o evento da Mídia Ninja, a gente estava meio que de rolê, assim, aí do nada começou a ter um evento, a galera estava fazendo um protesto e tal, dos Black Bloc, e aí começou o quebra-pau, né? Dentro do metrô, foi inclusive no metrô da estação do Butantan, nessa época, e aí a gente ficou meio que assim, a gente estava sem nenhum equipamento de proteção, mas a gente tinha que fazer a cobertura, só que a gente estava fazendo tudo meio que de longe, mas a dificuldade da gente é o quê? A gente trabalha sempre com entes fixas, né? Então a gente tem que estar sempre um pouco mais perto do que está acontecendo. Mas, assim, é bom se prevenir com esses equipamentos que eu já falei, né? Acho que é importante trabalhar sempre, é como se fosse um EPI, né? As pessoas que trabalham em uma obra, elas vão usar o EPI para não se machucar e tal, e a gente também da Mídia, né? Nesse tipo de cobertura, tem que estar atento nessas questões. E a câmera, que é o mais importante, né? Além de você, que é o seu primeiro objeto, é você. Mas a câmera ou o celular, é interessante que esteja sempre amarradinho em algum suporte para não correr o início de ninguém passar, bater, derrubar, ou então, assim, pegar mesmo, tomar, né? Então, câmera, sempre com a alça enrolada no braço, se for um celular, tem que colocar aí um suporte, que tem alguma cordinha, para você não ficar sem o seu aparelho. Beleza, Vinicão? Muito bom, Iaga. E essa dica de se filmar é bem interessante mesmo. A gente, quando tem ações nas aldeias, né? Que eu trabalho em algumas aldeias indígenas e a gente sempre vê em outras TVs fazer entrevistas. Aí essa era uma orientação de praxe. Quando for dar alguma entrevista, filmar a entrevista que a gente está dando. Não cai nessa questão de violência, né? De risco, mas cai na questão de segurança, porque a gente vai ver na oficina de edição que a gente pode fazer o que a gente quiser com a imagem que a gente tem. Então, de repente, vem uma TV, faz uma entrevista e ela edita como ela quer e bota a entrevista lá e a gente come o H da TV. Mas se a gente filmou aquela entrevista, na hora que passaria a mentira, a gente fala, olha aqui, a entrevista verdadeira foi essa e foi isso que a gente falou. Então, isso resguarda muita gente. Pô, perfeito, sim. A nível de complemento, a gente teve uma experiência de cobertura colaborativa... Já passou pra cá, rapaz? Na época da passagem da tocha olímpica. Já passou de chatice, rapaz. A tocha olímpica passou na chapada... Tá no telefone cruzado aí. Acho que já foi, já. Teve a experiência da cobertura colaborativa da passagem da tocha olímpica, que foi, assim... Acho que aconteceu aqui em Lençóis, não foi? Em Lençóis, no Pai Nácio. E aí a gente... Na época eu tava na faculdade ainda. E aí rolou, assim, que foi uma das experiências aqui na chapada, né? Foi a experiência mais, assim... Interessante, porque o nível de segurança, assim, ele meio que triplicou. Tinha policial de todo jeito. Tinha uns caras que não eram policiais, mas estavam lá com a roupinha da Força Nacional. E esses caras protegiam a tocha o tempo todo. Aí rolou os protestos da galera de Lençóis, no Morro do Pai Nácio também. E a gente filmando tudo. E o que a gente notava era isso, assim, o tempo todo essa tentativa de não apresentar os protestos, de não apresentar a galera que tava ali com os cartazes. Foi bem na época que tava começando o processo de impeachment de Dilma. Mas, embora não tenha aparecido na rede, né, televisiva, a gente documentou isso, colocou na Mídia Ninja. E foi a outra voz, né? A outra voz do movimento foi essa, porque era muito bonito estar assistindo o Jornal Nacional e passar lá. Hoje foi na Chapada Diamantina. Foi maravilhoso. Só que não foi nada maravilhoso. Foi tenso pra caramba. Vários momentos, assim, de tensão pesada mesmo, de polícia ter que interferir. Da galera estar no combate ali. Acho que a Joana lembra. Não sei se tava nesse período. E a gente tava lá também, né? Foi tenso pra caramba, assim. Tenso mesmo da galera atritar e falar, velho, não vai passar. Ah, e a galera da Força Nacional entrar na frente e dizer que ia. Ia atrasar o negócio da tocha da galera. E a galera perturbada, porque ia atrasar nas outras cidades também. Mas foi massa. Foi bem interessante. Sabe o que foi interessante desse episódio? Porque, assim, como aqui em Lençóis, a gente fez a ocupação do IFAM nesse dia, e a tocha passava bem na Praça do IFAM. E a gente tava, meu, a gente tava querendo muito gritar, tal. E aí acabou que não passou Lençóis no Jornal Nacional. E a comunidade Lençóis ficou muito brava com a gente. Muito bem. No sentido de que, é, porque vocês fizeram baderna e agora não passou Lençóis, né? Então, assim, pra gente ver como é, pra gente medir esse... Isso que você falou foi muito legal, porque eu lembro da matéria de que a tocha passou por Lençóis e não era esse o ambiente que mostrava, né? Como a gente tem a mentira na reportagem. E como a própria população, às vezes, não para pra pensar, né? E daí que não passou Lençóis, né? E daí que não passou? Exatamente, igual. Mas, enfim. Aí é o processo mesmo de desconstrução, né, Joana? Que a gente tem também que entender, assim. Às vezes a gente para pra pensar que, assim, ah, passou na grande mídia, tá bom, tá bonito. Mas não é bem assim, né, velho? A gente tem vários problemas, assim, que acontecem aqui na nossa região. Por último, a gente enfrenta aí o debate da bacia do Rio de Contas, né? Que o agronegócio está tentando, assim, devastar a Piatã e, assim, já desmatou muito e tudo mais. E aí esses debates, às vezes, não entram na rede nacional, a galera acha que está tudo beleza. E também não é todo mundo que consome, né? Um conteúdo como a Mídia Líndia, como o Brasil de Fato, como outras mídias que trazem outra linguagem. Acho que é importante estar tendo essa formação audiovisual aqui, porque nós ainda somos muito poucos, né? Assim, em relação à construção, à produção do audiovisual, assim, a gente percebe que essa coisa de colocar mesmo uma câmera na mão, de falar, não, velho, eu estou aqui para fazer essa função, né? O meu trabalho aqui, a minha função nesse momento é essa, é registrar esse episódio, porque isso aqui é um marco, né? Essa passagem da tocha imensóis, assim, foi um marco mesmo. Eu lembro que tinha a galera da... Da... Pô, como é o nome da... Do pessoal do Remanso, né, Joana? Da Marujada. Da Marujada, com vários... Não era cartaz, era faixa, né? Tipo assim, as faixas gigantes, e a galera estava oficialmente no cortejo da tocha, né? E aí, quando a galera começou a chegar no cortejo com a faixa fora tema, não sei o que lá e tal, a galera estava filmando e ficou assim, porra, e agora a gente faz o quê, né? Eu tenho uma foto lindíssima, porque é isso, a população não se negou a participar do momento, a população participou, falando, se posicionando, e depois todo mundo ocupou o casarão do Ipã. Eu tenho uma foto lindíssima, que tem o pessoal do Rezado, da Marujada, da cultura... O Rezado de Andaraíba, foi? É engraçado, viu, Iago, que você me lembrou dessa foto, e diante de conflitos que temos tido aqui, é engraçado que lembro-me bem de quem não estava nessa foto, sabe? Isso aí diz muito para a gente saber quem é que compra o movimento, quem é que não compra, e a história vai mostrando para a gente, né? Quem é que tem coragem de enfrentar os processos. Bem lembrado desse momento, Iago, vale a pena a gente dar uma levantada nessas imagens para compartilhar com a galera. Massa, que bom, então. Nossa, galera, que riqueza, viu? E eu lembrei, vou ser bem sucinta, que quando eu entrei na faculdade para fazer jornalismo, eu fiz na Universidade do Estado da Bahia, ou, mentira, eu fiz na Universidade Estudo Oeste da Bahia, que é o ESB, lá em Vitória da Conquista, e eu entrei em 2000. Olha, eu tenho 21 anos. Foi quando fez os 500 anos, e a gente foi para Porto Seguro cobrir. Não temos esses registros digitais, porque não era tão acessível os equipamentos digitais como são hoje. Mas foi um quebra-pau, porque a Globo, com aqueles relógios, né? 500 anos, tudo estava lindo, os relógios dos lugares, mas Porto Seguro estava uma guerra. Então, é bem isso aí que vocês falam mesmo, esse lugar da gente, né? Esse poder que a câmera dá, que a comunicação dá. Vamos seguir. De novo, agradecer a todo mundo que está aqui presente. E, gente, cadê as dúvidas? Hello, hello. Você não está bem? Juliana está com a mão levantada. Aí, Julie! Diga, minha querida. Eu não estou vendo muito as mãos, não, mas venha. Também tenho que trazer para cá para ver. Ju? Eu na intimidade. Juliane? Às vezes, a galera levanta a mão sem querer também. É, pode ter. Aí, ela espera, ela está vindo. Pode vir. Ela está chegando, ela está chegando. Ela está chegando. Na ela, todo mundo está paciente. Isso. A lista de presença. Obrigada a quem está aqui e vamos. Não estou conseguindo ativar o microfone. Certeza, Ju? Deixa eu ver aqui se eu consigo pedir para ela. Então, eu posso fazer outra pergunta para a Yaga enquanto a gente tenta resolver isso, que é para adiantando. Pode ser, Ju? Ela liberou o microfone agora. Pronto, então venha. Melhor. Melhor. Estou ouvindo um ruidinho lá longe. Liberou, mas não funcionou. Poxa, Ju. Deixe o Rê fazer a pergunta de novo. A gente tenta. Vai lá, Rê. Daqui a pouco, Ju. Então, vamos. Iago, Erika quer saber quais os desafios de assumir dois papéis na construção de um documentário. O de diretor de fotografia e o de direção. Quais são os desafios? Você já assumiu esses dois postos em um vídeo só? Em um trabalho? Já, sim. No documentário do TCC, que você foi a co-orientadora, né, Renata? E Vinícius foi o meu orientador, que foi Vila Nova e dos Problemas. Está até aqui no chat esse documentário. Eu vou o link dele. Em Vila Nova e dos Problemas foi muito disso, né? Eu gravei numa comunidade periférica, que é o bairro da Vila Nova, que é o conjunto das casas populares aqui de Seabra. E não tinha como entrar tanta gente num lugar que já tem um acesso meio delicado. Então, eu tive... E também a produção do documentário era muito isso, né? Era o meu TCC, não tinha a questão de ter um equipe para filmar um documentário do TCC. Então, rolou muito isso, assim, né? Desde o roteiro, claro, teve a orientação e a co-orientação de vocês dois, de Vinícius e de Renata, que foi, assim, fundamental para todo o processo. Mas essa questão de time-lock, né? Fui eu sozinho. Então, teve muitas coisas que realmente são desafiadoras, assim. O que eu destaquei em relação a essa questão de produzir mais de um papel nas produções? É você ter, por exemplo, uma produção local que compre a ideia do projeto, que foi o que aconteceu comigo. Eu já vim há alguns anos registrando lá a festa de São João do bairro. E aí, eu tinha algumas pessoas que eu conhecia lá, mas eu não tinha um acesso, assim, tão fácil num bairro. E aí, essa questão de dividir os dois papéis, ela é um pouco difícil, mas não é nada impossível. Eu acho que, geralmente, nas produções independentes, rola muito isso, velho. Sabe? A gente estar com ideia e falar, moço, mas se eu for colocar um diretor, uma diretora, e ter que contratar isso, aquilo, não vai rolar, entendeu? Você tem que, realmente, às vezes, assumir tanto a função de diretor de fotografia, como de diretor, como de iluminador, figurinista, produtor, tudo. Para poder fazer acontecer. Então, assim, embora seja difícil, eu não vejo como algo impossível. Claro que, quando a gente tem a possibilidade de trabalhar com uma equipe, as coisas, geralmente, ganham outro sentido, né? Ganham outro sabor. Mas trabalhar sozinho não impossibilita, nunca me impossibilitou de realizar nenhuma produção, assim. Que eu me lembre, não. Massa, Iago. A gente vê no cinema, né, assim, esse cinema grande e tal, no final, aqueles bilhões de pessoas que sobem, né? Então, ali é uma grande produção, tem muita gente trabalhando. Mas a gente também vê muito o filme de uma pessoa só, né? A gente até brinca disso, o filme de uma pessoa só, que ela é tudo. É a câmera, é a editora, é a diretora, é a produção. Então, assim, não é o ideal, mas a gente consegue fazer, né? Assim, com a câmera. Consegue, pô. Consegue sim. Mas, realmente, não é o ideal. Hoje tem muita possibilidade, porque, assim, como eu falei, né? Às vezes, o celular, ele já oferece uma qualidade tanto de áudio quanto de imagem muito boa. Então, assim, isso aí já são duas funções que no cinema tradicional não existem, né? No cinema tradicional, quem capta áudio só faz captação de áudio e quem filma só filma. Mas, na produção independente, a gente tem que desconstruir, né? Essa proposta e fazer as coisas de acordo com o que a realidade da gente diz, assim. Então, eu sempre penso isso. E falo muito isso, assim, oficinas que eu geralmente faço. Tô muito saudade das oficinas presenciais que sempre rolavam, né? Acho que tá todo mundo com essa saudade desse contato. Mas, eu comentava muito isso com as pessoas, né? Porque, acho que, assim como eu, né? Que comecei nesse processo com muitos sonhos. Acho que todo mundo também vem dessa perspectiva, né? De ter um celular e depois comprar uma câmera e tal. Mas, se a gente não sonhar, né? Assim, a gente não vai conseguir viajar mesmo, assim. Tipo, vai pensar alguma coisa. Mesmo que seja pequeno, sabe? Tipo assim, eu só vou filmar aqui. É a hora dessa casa, sabe? Eu vou filmar de como a minha mãe faz o voador de banana. De como é que a gente faz farinha aqui na zona rural e tudo mais. Se a gente não notar que isso nos pertence, né? E começar a registrar isso, né? Com o que a gente tem, contando essas histórias. A gente nunca vai conseguir fazer outras coisas, né? Assim, se a gente não tivesse feito documentários underground. E filmado coisas, assim, que a gente avalia e fala assim. Caramba, como é que a gente fez isso nessa época, né? E tu fala agora aí, por exemplo, né? Em 2001, vocês produziam audiovisual, né? Que, assim, em 2001 era muito mais caro do que hoje, né? A questão de, pô, uma fita de vídeo, uma fita VHS, uma câmera boa, um microfone bom naquela época. Tipo assim, hoje, acessos... Claro que a gente tem uma inflação muito grande em relação à produção audiovisual na questão dos equipamentos, né? E o próprio mercado em si, ele é muito caro. Só que tá na nossa mão, né? O celular tá aí pra provar que é possível gravar filme. Tem, inclusive, um festival bem massa, deixa aqui como dica, vou escrever no chat também, chamado Festival do Minuto, que geralmente são filmes só gravados com celular. Então, sigam lá. Pessoal, eu não sei quem aqui é professor ou professora, eu conheço alguns, mas imaginem o meu orgulho e a minha felicidade, tão novinha assim, já ter um aluno maravilhoso desse, produzindo, na lida, um colega, né? E é isso também que eu espero com vocês. Sejamos colegas, pra gente estar produzindo coisas juntos. Júlia, conseguiu? Juliane? Oi, gente, boa noite, consegui. Desculpa pelo problema do microfone. Primeiramente, agradecer a vocês demais por essa oportunidade incrível. E minha pergunta é sobre essa responsabilidade social do audiovisual, né? Que eu acho muito massa que Noela tem tudo isso, de falar sobre identidade, território, história, memória e todo o assunto anterior, né? Que vocês estavam falando, contando os relatos das filmagens. E eu queria perguntar, assim, como é que o Iago chegou nisso de participar do Mídia Ninja? Porque eu sei que dá pra documentar esse tipo de coisa individualmente, mas coletivamente é muito mais potente, né? Então, como é que ele chegou nesse processo de estar junto com esse coletivo massa, nessa de, nesses momentos de fake news e pós-verdade, retratar a realidade como ela é? Boa, Julio. Massa esse ideia aí, foi um ideia cheque, viu? Que massa. Vamos lá. A Mídia Ninja, eu já consumia, né? Já acessava a Mídia Ninja desde 2013, né? Que foi quando começou, assim, esse processo dessas coberturas que a Mídia Ninja fazia. Foi quando a gente teve ali os primeiros protestos, né? Que resultaram aí em vários processos políticos que a gente está acompanhando até hoje. Essa questão de consumir, né? De ter um nicho específico de comunicação que eu gosto, sempre gostei de consumir. Foi meio que o caminho para isso, né? A gente teve em 2016, 2015. Em 2015, a gente teve na Uneb o Incomum, que é o encontro de comunicação dos estudantes, é o encontro dos estudantes de comunicação da Uneb. Então, todos os campos da Uneb se reúnem em uma determinada cidade, e nessa oportunidade foi aqui em Seabra, para realizar debates relacionados ao curso e à comunicação de modo geral. E aí a gente começou a ver como é que era a composição dos participantes, né? Dos oficineiros e tudo mais, dos incomuns que já tinham acontecido. E aí a gente viu que essa questão da Mídia Alternativa estava muito ausente, até porque era uma coisa que, teoricamente, ainda era um pouco nova. A gente tem referência de Mídia Alternativa, a Mídia Ninja recentemente, mas aí a gente tem o coletivo Intervozes, que era um coletivo que eu já consumia, tem um brother chamado Alex, que é de Salvador, que também já tem um caminho bem mais longo do que eu na Mídia Alternativa, né? Já vem de outra linhagem. Mas aí o que aconteceu? A gente botou na cabeça que a gente ia trazer alguém da Mídia Ninja para o Incomum. Só que a gente não sabia como fazer isso. E aí a gente começou a pesquisar e mandar mensagem para a galera, e curtir as coisas da página, e mandar e-mail, até a gente conseguir o contato de alguém da Mídia Ninja. Aí pronto, aí a gente ficou feliz e deu tudo certo. E na oportunidade a gente ia trazer um dos fundadores da Mídia Ninja, né? Que na verdade não começou com a Mídia Ninja, começou com Fora do Eixo, que é um coletivo e tudo mais. E aí depois veio a Mídia Ninja. Só que a gente, enquanto estava faltando assim, tipo, duas semanas, a galera confirmou, a gente tinha conseguido articular passagem aérea e não sei o quê. E falou, vai que massa, vai vir a galera da Mídia Ninja para o nosso evento. Vai ser um peso muito bom e tal. Aí a galera, vamos ter que cancelar. Não vai ter como ir. E aí a gente tomou aquele banho de água fria assim, às 45 do segundo tempo, não sabia o que ia acontecer. Aí ele falou, vai aí, se a gente não pode trazer alguém que fundou a Mídia Ninja, alguém que fez todo esse processo, não tem problema ser alguém que está só fotografando, por exemplo. E aí a gente mudou a estratégia, aí trouxemos Rafael, né? Que é um fotógrafo que hoje está colaborando, inclusive, com a National Geographic, mas que fotografou grande parte desses encontros nessa efervescência que teve, né? De 2013 até 2016, mais ou menos. Quando o Rafael chegou, que ele viu a estrutura do evento, ele ficou assim, pô, vai que massa, um lugar desse aqui e tal, com pouco recurso, eles estão conseguindo fazer isso. E aí, assim, meio que virou, o laço se estreitou naquele momento, né? Ele chegou, viu o nível de organização que alguns estudantes iniciantes de comunicação estavam conseguindo trazer. Se surpreendeu com a proposta da gente estar trazendo o debate para dentro da faculdade, né? Da mídia alternativa. E aí o laço, meio que o casamento, né? De água e da mídia ninja aconteceu naquele momento. E aí depois a galera começou a mandar convite para os eventos que tinha e abriu essa brecha, né? Falou assim, ó, quando tiver coisas daqui, conteúdos daqui da região de vocês, pode mandar, a Karine vai postar e tal. E quando foi no outro ano, a gente começou a entrar para o grupo do Telegram, da mídia ninja nordeste. Aí a gente... A mídia ninja, ela tem essa organização, né? Cada região do país tem todos os colaboradores daquela região, do norte, do nordeste e por aí vai. E aí quando eu estava no grupo, eu ficava assim, véi, como é que está acontecendo isso? Que massa! E a gente conseguia colocar, né? Os debates que a gente tinha aqui. E a gente começou a ganhar credibilidade com isso, né? E aí em 2000... Isso foi em 2015, no mês de novembro. Quando foi em dezembro, eu já estava participando de um evento no Rio de Janeiro, que foi um encontro latino-americano de mídia. E aí quando a galera chamou para ir e tal, aí quando chegou nesse rolê do Rio de Janeiro, que tinha gente da América Latina inteira, eu fiquei na comissão de captação de entrevista, né? Então foi muito massa, porque a gente teve a oportunidade, foi aí que eu comecei a entender de fato o que significava tudo aquilo. Até então era tudo muito bonito, era massa, porque a gente conseguia postar uma foto no Instagram da mídia ninja e tal. Só que quando a gente chegou, assim, para tratar de uma coisa muito mais séria, debater política, debater mídia, aí eu voltei com outra cabeça, véi. Eu falei, bicho, a gente tem que usar isso aqui mesmo de outra maneira. E foi quando meio que, assim, a porta meio que, né? Resumidamente foi isso. Foi quando começou a fazer sentido, né? Foi quando eu saí de Seabra, né? Para poder fazer uma cobertura com a galera que já vinha de outra pegada, assim, de outra estética de comunicação e tal. E quando eu cheguei achando que, tipo assim, ah, beleza, vou ficar lá ajudando a galera, ser uma assistente, uma parada dessa. Não, já fiquei numa função séria, que foi de captação de entrevista, que era uma coisa, assim, muito delicada. E aí, foi uma, foi uma, um elo, né? Abriram muitas outras possibilidades de ir lá para cá. Em 2017, teve um encontro, esse mesmo encontro aconteceu na Argentina, e aí a galera da Medianisa chamou de novo para ir, a gente foi cobrir na Argentina. Aí teve um contato muito massa com as mães de maio, que é da Argentina. E, enfim, assim, só coisas boas mesmo que rolou. E foi isso, né? Aí a gente volta para cá, para as montanhas, para poder fazer essas coisas aqui. E não me, por exemplo, nunca fiz nenhuma vivência, por exemplo, nas casas da Medianisa. A Medianisa hoje tem uma casa em Salvador, mas nunca me interessou, pessoalmente falando, ter uma vivência dentro da casa. Porque para o que eu preciso, para o que eu quero que aconteça, que é levar a comunicação daqui para lá, já está rolando, entendeu? Claro que a vivência é importante, mas, assim, para mim, nunca foi um pré-requisito, entendeu? Então, já que nunca foi um pré-requisito, se esse contato amadureceu com a confiança da galera. Hoje a gente, tipo assim, a gente manda qualquer informação, a galera responde na mesma hora. Opa, está chapada? Como é que é? O que aconteceu e tal? Hoje a chapada para a editoria de conteúdos da Medianisa é uma coisa que a galera olha com outros olhos e acho que tem muito desse cuidado também que a gente sempre teve, né? De filtrar os conteúdos, de passar informação de relevância. Foi assim que se construiu. Que maravilha! Ju, contemplada? Pessoal? Contemplada. É, Ju, foi mal. Eu falei um bocado de coisa, viu? Mas... É só mesmo... Contemplarizou bem. Esse desamato, assim, da história, né? Do contexto. Acho que se pulasse as etapas, não teria muito sentido, né? Então... E mostra, Iago, que, assim, a gente tem que ter a coragem, a curiosidade. Você meteu a cara, escreveu, chamou, deu certo, respondeu. Então, assim... Né? Porque, às vezes, a gente acha que está muito lá, longe, e não vai. Tem que ir, né? Assim... Gente, a gente está com mais de uma hora de live. Está muito bom. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. A gente chegou depois. A lista está aí passando. Eu tenho duas perguntas. Uma de Maurya Regina e outra de Alisson. E duas pessoas também levantaram a mão. Então, eu vou chamar quem levantou a mão para fazer sua pergunta. E quero pedir para todo mundo já mandar suas últimas dúvidas para a gente ir fechando. Beleza, pessoal? E o Dimar, boa noite. Quer fazer sua pergunta? Quero. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Inclusive, queria dizer que nós fomos contemporâneos na UESB. 2001. Fizemos parte de nove meses. Então, vê seu rostinho. Você está aparecendo? Espera aí, que eu vou te achar. Eu gostei de história. Você fez a história. Ai, que legal! Pergunta, que senão eu vou ficar aqui lembrando de UESB. Verdade. É uma pergunta bem técnica para o Iago. Primeiramente, queria parabenizar pelas suas dicas. Oi, Iago. Queria saber se você poderia dar uma sugestão de ângulos, fotografia em relação a grupos de cultura popular, especialmente reisado. Se você fosse filmar um grupo de reis, que dica essencial você daria para a gente deixar, enfim, bem contemplado a manifestação? Pô, massa! Eu falei do Cultura e Fé. Cadê? Vocês estão ouvindo? Sim. Beleza. Eu tenho que trabalhar para poder pagar as contas e aí a gente faz muito trabalho comercial, né? Muito mesmo assim. A gente vive... Hoje, basicamente, a gente trabalha com a produção de vídeos sobre demanda. Com a pandemia, a gente lançou o EQB Filmes e tal para poder se manter, né? A gente tem um site de cobertura de evento, mas se não está tendo evento, a gente tinha que pensar em outras coisas. E aí a gente lançou o EQB Filmes, só que essa questão, né, de estar há sete anos fotografando cultura popular no Encontro de Cultura e Fé, de estar fazendo cobertura colaborativa para a Mídia Ninja e estar nesse contexto, né, de pertencimento mesmo. Falar, pô, isso aqui é meu, eu acho isso bonito, isso me toca. Então, eu vou registrar essas questões aqui. Para Reisado, eu até comentei assim, né, tipo, a gente tem que lembrar que o Reisado, ele integra um grupo muito grande de pessoas. E aí, por exemplo, numa cobertura normal, né, num evento normal, você filmar um grupo de Reisado com o seu celular, você vai ter que ser um pouco, um pouco chato do rolê, né, que é de tipo, de estar se aproximando do grupo para poder fazer plano detalhe e tudo mais. Porém, se, por exemplo, for o grupo de Reisado da sua comunidade, você fala assim, grupo de Reisado, galera, eu estou querendo fazer um vídeo aqui do grupo de Reisado da nossa comunidade, a gente queria gravar vocês tocando e tudo mais. Aí já muda, porque isso possibilita você brincar mais com a câmera, né, então, assim, primeiro ponto, você tem que ter planos gerais que mostrem aquele grupo, né, para exemplificar que aquilo é uma galera, né, é um grupo de fato que está fazendo aquele som. Essa seria a primeira dica, né, tem que ter um plano geral para exemplificar, para mostrar que tem mais de uma, duas ou três pessoas fazendo a mesma coisa, né, então, o plano geral mostra o grupo de Reisado. O plano médio, ele pode ser mais fechado e mostrar, por exemplo, só a galera que toca instrumento de corda, a gente pode trazer os exemplos de plano médio para esses. Então, eu filmei ali uma galera no plano médio fazendo o toque dos instrumentos de corda, eu já ganhei mais uma possibilidade para a edição. Eu filmei a outra galera que só toca instrumento de percussão no outro plano médio, mas interessante também. Então, assim, esses dois planos já dariam dinamismo bem interessante para o vídeo, mas para ficar ainda mais bonito e ter uma cereja em cima do bolo, assim, né, eu gosto sempre de falar isso, aí você faz os planos detalhes, né, que seria o quê? O plano detalhe seria a mão daquela pessoa tocando um instrumento de corda ou um instrumento de percussão, o rosto, né, porque, assim, rolam as expressões muito bonitas e até porque, geralmente, a composição estética das roupas dos grupos de Reisado, né, com aquelas fitas, com aqueles chapéus, com aquelas penas, é uma parada muito encantadora. Então, você pode fazer plano detalhe de tudo isso, pode ter um plano detalhe daqueles espelhinhos que ficam em cima do chapéu, sabe, daquelas fitas descendo, daquelas penas, os planos detalhes, eles vão deixar, assim, mais enriquecido, né, e eu gosto também de fazer muito plano detalhe de olhar, porque o olhar tem um sentimento, assim, velho, que é inexplicável mesmo, sabe, só na hora que você está filmando ali, as pessoas estão, o Reisado, né, as manifestações populares, a galera que mantém a resistência, é uma galera muito verdadeira, né, então, quando está tocando, quando está cantando, transmitem muitos sentimentos bonitos, e aí o olhar, eu acho que, para mim, é o que representa, então, para mim, seria isso, né, plano geral, plano médio, e os planos detalhes, para afirmar a cultura popular, e os contraplanos, né, você pegar os planos, os ângulos de nuca, seria interessante também, é importante, Michelle Nascimento falou que usaria esses planos também, que nasce a Michelle, é isso aí, vamos nessa, vamos gravar, então, os grupos de Reisado, colocar a máscara, se for gravar por agora, para poder proteger a galera, né, que geralmente vai ser a galera da zona de risco, mas se tiver a possibilidade, se tiver aí no quintal de casa, velho, vamos gravar essa galera, porque é uma galera que, eu costumo dizer, né, a gente ainda sabe quem morre primeiro, mas, na ordem cronológica aí, das coisas, a galera que está com idade a mais do que a nossa, já viu muitas coisas, e assim, aos poucos também, por mais que essas pessoas não morram, essas pessoas, elas vão começando a deixar de fazer algumas atividades, entendeu? Então, é importante o registro, o registro, assim, é grave mesmo, as coisas que vocês tiverem vontade, avaliar ao seu redor, o que é importante, enquanto memória, para vocês, e vamos nessa. Massa. Gente, a gente vai ter que ir encerrando, eu sei que está massa, tem mais perguntas aqui, as que não forem respondidas, Iago, vai responder depois, viu? Via áudio, como a gente tem feito com as outras. Ana Clara e Isabela estão com a mão levantada, é isso mesmo? Isabela não? Já saiu, eu vi ela ali dando um sinalzinho, depois. E Ana Clara está por aí, Ana? Boa noite, Isabela está com o bebezinho, vem a Ana. Deixa eu ligar o vídeo. Está ouvindo já? Ah, o vídeo, pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pela videoaula, foi muito boa, esclarecedora e muito didática. E, assim, a própria construção da videoaula em si já é uma aula, assim, a gente, eu sou professora e várias ideias, assim, para poder fazer as minhas próprias videoaulas, então, agradeço muito. E aí, a minha dúvida, eu queria perguntar um pouco sobre a questão da animação, se é possível fazer um trabalho, mesmo a gente sendo iniciante de animação, usando os poucos recursos que a gente tem, o que você acha que dá para fazer, se é possível, e se você indica algum aplicativo, algum software, de preferência que seja livre, para a gente desenvolver esses trabalhos. Obrigada. Massa, Ana, por nada. Que bom que você curtiu lá a dinâmica da aula, valeu. Bom saber que você está aí nesse corredinho de ser professora. Vamos lá. Animação é uma outra linguagem, né, do audiovisual, que é um pouquinho mais delicada. As animações, geralmente, vai ter uma pessoa que só faz isso. Então, assim, por exemplo, Iago não faz animação, né, as animações que eu faço são muito limitadas, mas acredito que, para o que você queira, realmente é uma questão, assim, um pouco mais delicada. Eu não conheço nenhum software livre de produção para a animação, né? A gente usa, geralmente, softwares craqueados para poder gravar esse material. E a animação, ela vai acontecer, geralmente, em dois processos, né? Primeiro, começa com o desenho, né, que é a proposta da ideia. Então, às vezes, você tem ali um animador, um ilustrador que vai fazer esse processo, aí começa tudo nesse formato, né? Algumas pessoas já fazem o desenho diretamente no computador, outras desenham, no escaneio, aí depois dá a vida para aquilo que está na tela, mas, assim, realmente, animação, por exemplo, no celular, eu não conheço nenhum software para celular que garanta fazer animações, assim, boas, sabe? Tipo, assim, é animar alguém andando, por exemplo, é uma coisa muito técnica, realmente, assim, é um nível bem avançado de edição. E aí eu vou, assim, não vou conseguir contribuir tanto com isso, justamente por ser uma questão que eu não trabalho, assim, eu não faço, entendeu? E é uma coisa realmente que é bem técnica, assim, já é uma parada que é, já entra, inclusive, na pós-edição. Ela, a animação de um vídeo, de um filme, ela nem entra na, cadê você aqui, achar você de novo, voltou, achei. A animação de um vídeo, ela não entra no processo normal de edição, assim, geralmente você tem um roteiro só para o vídeo, aí depois que esse vídeo está construído, aqui entra o roteiro de animação. então, por exemplo, a vinheta da Ela é uma animação, sacou? Geralmente as animações, elas vão ser utilizadas mais para isso, assim, mas eu vou ficar no compromisso de pesquisar, tá bom? De entrar em contato com a galera aqui que trabalha comigo, mais com os amigos também que fazem animação, para te passar se tem algum, se tem essa novidade no mercado, né, de software livre para animação, que até então eu não conheço, né, uma coisa realmente muito específica, muito técnica, mas que assim, como qualquer outra coisa, entendeu? se você está com vontade de aprender, já é o começo, acho que começa daí, velho, eu gosto de falar sempre isso assim, né, não é porque não tem um software livre que você não pode aprender a mexer no software craqueado, vai ter o mesmo efeito, você vai continuar essa produção, então, massa, a dúvida, né, obrigado por trazer essa dúvida, assim, realmente não consigo contribuir mais do que isso, mas eu vou ficar no compromisso de pesquisar e te mandar essa mensagem depois, beleza? Ana, só interferindo aqui na sua resposta, Iago, para a Ana, dependendo do tipo de animação, se for 3D, existe um software livre que é o Blender, ele é bem legal e ele trabalha com modelagem, ele trabalha com peitor, então, ajuda nessa animação e a depender de como for sua animação, como o Iago falou, a animação são várias imagens, né, assim, uma atrás da outra para dar o movimento, a depender do que for, a gente pode tentar trabalhar também na edição no Cadê Live, então, se você tem uma ideia já para a animação, vai pensando, vai elaborando ela, que a gente pode trabalhar isso na hora da edição, beleza? Iago, então, a gente tem mais duas perguntas, eu vou fazer essas duas perguntas e a gente encerra o chat, tá? E encerra a live, obrigada para quem veio, um abraço para todo mundo, eu vou fazer as duas de uma vez, tá, Iago? Primeiro, a Mauri, a Regina pergunta, diz o seguinte, que ela vai usar imagem de drone e de celular para o projeto final, ela quer saber se fica legal esses dois tipos de filmagem ou se vai depender do aparelho. E o Alisson, posso fazer já, Iago? Pode, pode fazer. Deixa eu responder, Sara, é Blender. Acho que inclusive já respondi Alisson no chat, é do microfone, né? Isso. Eu acabei de responder. É Blender, Ana, Blender, rapidinho, Iago, Blender, B-L-E, N-D-E-R, Blender. E a Alisson falou, na pré-produção, como funcionam os filtros e se você indica alguma marca de microfone? Pronto. Ah, tem mais uma, desculpa, de Josiane, desculpa, Josiane. Na pré-produção, como funcionam os filtros? Beleza. Entendido? Entendido, vamos lá. Eu vou começar pela última pergunta, até porque eu já respondi Josiane, para a gente fechar o bloco. Ah, tem mais, pode fazer. Então, Josiane, Josiane, precisa responder para você de novo? Não, Josiane, não. Quem que você respondeu no chat? Desculpa, me perdi. Eu respondi do microfone. Qual a dica de microfone? Tal, 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 tal. Pronto. Então, Alice, se você está contemplado, só dá um salve aí para a gente. Ele tem a pergunta também dos filtros, né? Aí fala então para a Maureia Regina, Iago, sobre usar a imagem de drone celular, fica bom? Pronto, eu vou só fazer um parênteses aqui, sobre os microfones, né? Eu coloquei aqui, eu me pedi uma dica de microfone de entrada, eu coloquei um microfone post-print, que é um shotgun, que é um microfone direcional, que a média de preço dele está entre R$240,00 e R$300,00. É um investimento um pouquinho alto, mas assim, para quem tiver, já tiver uma câmera, até um celular mesmo, né? E tiver realmente, assim, interessado, tiver essa possibilidade de fazer esse investimento, acho que é o mais em conta que tem no mercado hoje com a qualidade interessante, certo? Então, essa dica, a Alisson tinha pedido essa orientação aí de microfone de entrada, está aí no chat também, eu coloquei no chat algumas dicas. Esse é o microfone direcional, se for um microfone de lapela, aí pode entrar em contato comigo depois também que eu posso passar outras dicas, assim. Aí, sobre os filtros dele, né? Ele também pergunta sobre os filtros antes de responder, Maura. Isso, na pré-produção. Pronto. Aí, assim, o que que rola na pré-produção, né, Alisson? E também para todo mundo, assim, vale para todo mundo. Acho que Renata vai abordar isso mais especificamente na aula de edição, mas o que que rola? Essa proposta de filtro, ela vai ser muito relacionada com o sentimento da obra. Então, os filtros, até coloquei, né, existem tonalidades mais quentes e tonalidades mais frias, que o quente é o tom mais amarelado e o frio é o tom mais azulado. O que que muda, né? É justamente o sentimento. Então, assim, a gente falando de chapada, falando de natureza, falando de, enfim, da nossa realidade aqui, por exemplo, todos os tons, eu só consigo imaginar nesse momento, assim, todos os tons seriam tons mais quentes, né, porque os tons mais frios, geralmente, eles são muito variáveis, assim, a perspectiva. Mas falando de filtro especificamente, os filtros, geralmente, eles podem melhorar ou podem piorar drasticamente qualquer produção. Acho que a questão mesmo de avaliação, é, por exemplo, você vai fazer uma, aplicar um filtro numa cena, mas, assim, você tem que lembrar que você está filmando ou com a câmera ou com o celular, você vai ter muitas variações de luz, entendeu? Então, ali é interessante muitas vezes você utilizar uma tonalidade específica para o vídeo do que um filtro inteiro naquele filme, porque ele pode servir para uma cena, mas pode não servir para a outra. Então, assim, eu vou deixar isso com a Renata, viu, Renata, para você poder ensinar a galera aí direitinho essas questões de pós-edição dos filtros, a cara que ela fez sabe melhor. Parceria, parceria. É, pode tirar as dúvidas também, agora, assim, resumidamente, né, se a pergunta fosse modificada, e, ah, você utiliza o filtro nos seus vídeos? A resposta seria não, não utiliza o filtro, né, o que a gente faz é o tratamento de imagem mesmo, assim, né, cena a cena, imagem a imagem, justamente porque cada coisa foi gravada em um horário, cada ângulo, né, traz uma luz, então, a gente avalia minuciosamente, né, eu costumo dizer que o trabalho de edição é um trabalho artesanal, né, assim, você tem que ter muita paciência para você poder ter um resultado interessante. Aí, tem lá uma equipe de filmes na página do Instagram, vou deixar aqui, não é propaganda não, é só para vocês poderem ver os conteúdos mesmo. Aí, lá, vocês podem ver alguns filmes que a gente produz que tem essa perspectiva de edição, né, vocês vão ver que a edição, ela está modificada, né, vai ter filmes com a edição específica, outros filmes com outra perspectiva de edição, assim, mas sempre nada de uso de filtro, a gente é meio que, é uma coisa que a gente não usa tanto, assim, filtro fica para o Instagram e tal, e lembre-se disso, né, quando vocês fizerem os vídeos de vocês bonitos, maravilhosos, como vocês vão fazer, pelo amor de Deus, não coloca o filtro do Instagram, leva o original e posta o original, né, gente? Boa, Iago, é... Maura, né? Então, gente, acho que já deu, né? E Maura, tem que responder Maura ainda. Ah, é, Maura, eu fiz a pergunta, é, usar a imagem de drone e celular, se fica legal? Pronto, ó, primeiro ponto, vai depender do celular, de fato, porque o que pode acontecer, e aí a gente também debate isso nas produções, né, que é o que, até falei no começo, geralmente as produções são feitas com a câmera, com a única câmera, ou com o único celular. Isso vai garantir o quê? Uma uniformidade na resolução da imagem, na apresentação da imagem. Isso é interessante porque não fica essa questão de estar mudando, né, às vezes o drone é um drone com uma qualidade muito boa, ou vice-versa, né, às vezes o drone não tem uma qualidade muito boa, mas o celular é muito bom, e aí quando você jogar na edição vai ter uma disparidade muito grande das imagens. Então, é questão mesmo de avaliar, né, acho que colocar na edição e pensar, pô, vai, tá muito diferente ou tá muito parecido ou tá do jeito que eu quero mesmo, assim. Porém, o que eu gosto de falar, tá na tua vontade de fazer isso, né, eu também, eu falo da questão técnica, que é uma questão que a gente tem que abordar também, mas eu sou muito do vamos nessa, né, tu quer fazer assim, Maura? Pode fazer, porque assim, tu só vai saber se vai ficar bom ou se vai ficar ruim quando tu testar, então testa, manda pra nós, que eu quero ver como é que vai ficar essa produção aí de drone celular e se joga, sabe, que bom que tá tendo essa possibilidade de trabalhar drone, quem não tiver drone, sobe lá em cima dos pés de pau com segurança, sabe, faz um plano aberto lá, um plano geral, coloca o celular com um movimento bem pequenininho, ali dois, três segundos, já vai aparecer que é uma cena de drone, então tem que ser armengueiro pra poder até comprar um drone, né, tem que tá fazendo as torrerias pra poder o vídeo ficar bonito. É, e antes a gente tinha muito tipo de máquina, né, eu lembro que nesse 2000 que eu comecei, eu usava muito a Hi8 e a Mini DV, então os formatos eram diferentes, a gente usava na edição efeitos, quando uma imagem tava menorzinha, ruinzinha, a gente botava algum preto e branco, alguma coisa pra ela perceber que ela tava diferente no vídeo, depois a gente voltava pra boa. Mas eu acho que isso a gente vai conversando ao decorrer, né, espero que Iago tenha respondido a todos vocês, ele não respondeu a todos, porque outras, e todas, porque outras perguntas foram feitas, mas a gente vai enviar o dele pra vocês nos locais adequados, como a gente tem feito. Tô muito feliz de estar aqui, por estar com um colega que já foi aluno, por estar com outros colegas que eu nem tinha percebido, que me lembraram aqui, por ser uma live que é o contrário das outras, galera, isso é inédito, a gente começou com 55 pessoas, estamos terminando por 92, então a gente foi crescendo, olha que maravilha, normalmente as pessoas vão se desinteressando e vão indo embora, ainda mais numa sexta de carnaval, então eu tô muito feliz, muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada por deixar a gente entrar na casa de vocês, eu, a Secretaria de Cultura, o Governo do Estado da Bahia, a Secretaria Especial de Cultura, o Ministério do Atulismo, o Governo Federal, Quero agradecer toda a equipe que está aqui com a gente hoje, Iago Aquino, Gislene, Joana, Carol, que não está aqui com a gente, linda, mas que está sempre, ela é coordenadora também, muito obrigada a todo mundo, se cuidem no final de semana, se cuidem no carnaval e a gente se vê na semana que vem, beleza? Qualquer dúvida, acessem o Zap, adorei mesmo estar aqui com vocês e logo, logo a gente vai estar mais pertinho ainda, beleza? Tenha uma boa noite e abraços, é isso. Massa! Viva o carnaval! Viva o carnaval, Renata, que massa! Cadê Gilmara para fazer um showzinho para terminar, não está mais. Só agradecendo também, viu? Obrigado, Renata, por mediar o espaço, realmente, assim, é muito recompensador, estar aqui hoje, acho que representa, né, tudo isso aqui é fruto, realmente, do curso de comunicação, a gente teve aí durante, historicamente, não existia comunicação nesse meio de mundo aqui que a gente vive, e aí, saber que hoje tem o curso de comunicação, tem eu, tem outras pessoas do curso de comunicação, tanto alunos quanto professores que estão formando o projeto que a Ela é, então, assim, é... Oi? Ah, não foi vocês, não. Então, assim, é de uma... Dá muito sentido, sabe, quando a gente chega para falar disso, quando a gente vem aqui e trocar essa ideia, cria muito mais sentido, dá muito mais significado, e a gente fica feliz para caramba, né? Espero realmente ver essas produções aí no final do curso, estou já ansioso, queria dizer que, se ficou alguma dúvida, a gente está aqui para poder sanar essas dúvidas aqui no chat ou fora dele, como já terminou essa parte de perguntas, mas está lá no meu Instagram, aqui que você pode me chamar no Insta, pode pegar meu telefone com alguém também para poder mandar mensagem direta, assim, eu sou muito acessível nesse sentido, gosto de compartilhar esses conhecimentos, e é nóis, inclusive relacionado às pautas, que a gente falou da Mídia Ninja, quem tiver acontecimentos rolando aí na comunidade, conflitos, coisas boas também que acontecem, pode mandar que a gente faz a filtragem, e tenta fazer essa publicação, porque a gente tem que falar do que acontece aqui, e é nóis, viu? Que massa, isso aí do canal da Mídia Ninja é massa, viu galera? Temos um palteiro aqui, então aconteceu alguma coisa, acione a água, que se for possível ele cobre, e a gente está aí na Mídia Ninja também, que é o espaço que a gente tem. É isso. Obrigado para todo mundo mesmo que ficou realmente, teve muita gente participando da aula, eu fiquei sempre feliz também com isso, é bom saber que tem tanta gente interessada em direção de fotografia, mas vamos nessa, né? Feliz que arraba para todo mundo, fique em casa, cuidem uns dos outros, usem máscara, muito importante, a pandemia não acabou ainda, e é nóis. É nóis. E agora? Tudo que nós temos é nóis, né, Renan? Alguém falou aqui que não foi fácil, mas foi lindo o Em Comum, quando você estava falando. Ah, pronto, foi Ana, obrigado por abrir esse parênteses, eu queria também agradecer Érica, Ana, Rose, Bruno, assim, a equipe, né, de frente do Em Comum, foi um time muito grande que fez o Em Comum acontecer, realmente foi um evento muito bonito, a gente tem bons comentários, assim, de toda a ONU, dá um live inteira, né? Até hoje, assim, a galera comenta muito do Em Comum de Seabra, do Em Comum da Chapada, que foi, assim, marcante e tudo mais, e Ana fez uma função, assim, muito importante na época, de toda a parte da comunicação digital da gente, valeu, Aninha, Renata, não, Érica também está aqui no chat, enfim, os colegas da ONU, não está hoje, eu não lembro de todo mundo agora, mas quem estava na produção sabe, o quanto foi difícil realizar esse evento, mas o quanto também foi gratificante, então, obrigado, é bom acessar essas memórias, e já que eu falei, né, aqui do, a fala, eu fiz essa fala no final, né, de que tudo que nós tem é nós, deixar como sugestão para vocês assistirem o documentário de MC, da Netflix, pega aí, quem não tiver Netflix, pega de alguém que tem, assista, porque a gente está falando o tempo todo, eu fiz questão de falar o tempo todo na aula, que a gente tem que fazer, aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente tem, falar das nossas coisas, e esse documentário, né, amarelo, que é de MC, é exatamente esse recorte, velho, é um documentário emocionante, fala de muitas coisas bonitas, e assistam para vocês poderem ter as próprias conclusões, assim, né, se joguem, porque vale muito a pena. a galera, a galera, eu acho que já está embora a gente para sair aqui, então vamos dar tchau, a gente não quer ir embora nem a tal, olha, João, a coordenação da ela aí, a gente só vai embora quando tiver zero pessoas, vai ficar eu e a água aqui, só batendo papo, a Joana já está ali, já querendo encerrar, eu queria fazer a experiência de soltar a nossa vinheta final aqui para encerrar bonito. Ah, então pronto, eu acho que é bom. Eu juro que é só isso que eu queria falar, de agradecer, Edilene Paiaá está aqui no chat, que só queria lembrar, primeiro agradecer a presença dela, representando aí os indígenas aqui da Chapada, o povo Paiaá lá de Utinga, e lembrar da cobertura colaborativa que a gente fez na jornada de agroecologia que aconteceu, aqui na Chapada Diamantina, que foi em Utinga, que também foi um conteúdo que foi veiculado na Mídia Ninja, a gente tem muito material bonito desse evento que aconteceu lá em Utinga em 2019, foi uma semana de vivência maravilhosa, acho que Joana estava, a Reina estava, a Gislene estava, tinha muita gente boa. E aí, E aí, Oi? Eu estou falando para eles que o produto final não precisa necessariamente ser um vídeo, pode ser um roteiro, pode ser alguma coisa assim, e eu disse a Edilene que o produto final dela pode ser de produção executiva, que é difícil para o povo soltar um produto audiovisual mais consistente, porque a teia foi tão rica, e claro, tinham produtos audiovisuais, mas eu acho que a gente ainda não fez, e eu me coloco aqui à disposição também para trabalhar nisso, a gente ainda não fez um registro audiovisual, não editou, não finalizou um registro audiovisual à altura do que foi o Bate dos Covos. Eu vou te falar aqui, quer ver? Ai, gente, eu também quero mandar um abraço para a Edilene, desculpa. Abre seu áudio aí, Edilene, você está tentando falar, mas não está rolando. Abre o áudio. Ela recebeu os equipamentos do Cine Clube durante a jornada, que eu fiquei responsável pelos equipamentos. Eu quero agradecer todos vocês, as aulas estão sendo ótimas, eu conto com o apoio de vocês mesmo, porque sem vocês eu não sou nada. Iago, valeu, você é 10. Valeu, Di, obrigado, viu? Que saudade dessa galera toda, mande abraço para todo mundo, viu? Eu não consigo sair de jeito nenhum até o final. Que massa, muito bom falar com vocês, que massa mesmo, acessar essas lembranças da jornada, foi algo muito bonito, histórico, né? A jornada foi algo histórico para essa retomada da causa indígena da Chapada, foi muito bonito mesmo. Prometo que eu parei de falar, viu? A fala de agradecimento já foi feita, Deus abençoe todo mundo, Deus abençoe a ela, realmente estou já curioso para ver se os projetos acontecendo, a gente, eu tinha brincado que para quem assistiu as duas aulas, a gente vai convidar para participar de uma produção aqui do AQB Filmes. É o brêmio para quem assistiu as duas aulas completas. Mas, brincadeira à parte, fica aí, galera, o agradecimento mesmo para quem está participando, para quem está acompanhando as aulas que a ela está oferecendo, ofertando, se jogue, né? Estude mesmo o audiovisual, porque é a nossa linguagem, né? É uma forma a mais de a gente expressar a nossa angústia, né? Que a gente carrega no peito aqui de tantas coisas que acontecem e muitas vezes a gente fica, pô, mas por que a televisão nunca chega aqui, não sei o que lá, por que a comunidade não passa na televisão, velho? A televisão é uma coisa que é muito grande, beleza, mas a internet está aqui para a gente poder se conectar, né? Se tem 100 pessoas hoje num chat como esse debatendo audiovisual, ouvindo falar sobre audiovisual, é porque a gente, de fato, está vivendo um outro momento. Então, isso aqui prova de que tem outra linguagem acontecendo, dá para fazer de outra maneira e quem está fazendo isso é nós. É nós, Lu? Tchau! Tchau!